E aí pessoas, eu acho que vocês viram o meu vídeo mais recente da placa de vídeo GTX 960 da marca SZMZ, uma marca chinesa que você encontra lá no AliExpress. Se você não viu esse vídeo ainda, recomendo que depois veja, vai estar aqui na descrição, vai estar nos cards, coisas assim. Mas, na mesma semana que eu trouxe essa 960, eu trouxe até um pouco antes para os inscritos, uma GTX 950, não de uma marca chinesa, mas comprada também na AliExpress da China, só que de uma marca mais normal, que é da Zotac. E hoje eu vim falar sobre ela, mostrar o unboxing da placa, fazendo a troca da pasta térmica e o desempenho dela em alguns jogos, para quem tem interesse. A placa é essa aqui, depois vocês vão ver de uma forma melhor, tá? É uma placa bem bonita, bem construída, muito bem conservada que ela veio também. E uma placa que eu acredito que quem não pode gastar aquele valor do 960, ou do RX 560, 460, ou seja, placas em torno de 700 reais, essa aqui está bem em conta. Ela está ficando cerca de 540, 580, a depender da loja, a depender também do desconto que você conseguir através de cupons. Então, veja direito, porque a diferença de desempenho não é tão grande assim, pode valer muito a pena, a depender do jogo que você jogar, mas vocês vão ver isso nos meus testes. Palavra do patrocinador, rapidamente, que é a GBG Mall, um parceiro aqui do canal, onde você pode conseguir a sua licença do Windows e outros programas e jogos, caso você tenha interesse, você pode ver os links na descrição, com cupons Sousa você consegue 35% de desconto esse mês. Bem, é isso mesmo, espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos agora ao unboxing. Essa é a caixa da placa de vídeo GTX 950. Comprei pela loja Aoy Store e venho com frete final SE, ou seja, Suécia, tá? Eu comprei ela no dia 3 do 6 e chegou pra mim no dia 22 do 6, foi a placa mais rápida que chegou pra mim. Isso pode variar bastante, tá? Não vá achando que é pra todo mundo assim, no caso aqui eu moro no DF. O valor pago pela placa de vídeo foi um total de R$650,00. Foi com cupons, tá? Antes estava R$700,00, eu acho que era R$680,00, alguma coisa assim. Lembrando que o preço da placa hoje está muito mais em conta e é por isso que eu acho uma boa opção. Não, realmente eu gastei um pouco mais, mas é porque eu comprei pra fazer conteúdo. Só que eu acho que você consegue bem mais barato hoje em dia, tá? Ainda mais em outras lojas, talvez. Então ela vem nessa caixa parda aqui, uma caixa bem normalzinha. Ao abrir a caixa você vai ver que ela vem com esse adaptador de 6 pinos para a sua fonte, caso a sua fonte não possua, mas geralmente a fonte deveria possuir, tá, gente? Anuncie caso você tenha aquela fonte Sysonic de 300W, que aí ela não vai ter isso aqui mesmo, vai ter que usar um encabo de adaptador, mas esse cabo aqui é bem simples, eu não sei se é legal você usar uma placa de vídeo, mesmo que a sua fonte seja adequada, até porque a fonte de 300 Sysonic vai dar conta dessa placa, ela não consome muito, mas, né, o cabo não é bom. Então tome um cuidado ao usá-lo, talvez seja melhor você usar um cabo de uma qualidade melhor. A placa vem envolta em plástico bolha e após você tirar tudo, você vai já ter o acesso a ela, né, afinal ela não tem a caixa verdadeira. E tá aqui a bichinha muito bonita, tá, Zotac lá, com um design muito arrojado, tem um heatpipe que você não vai ver naquela SZ, MZ. Aqui nas saídas de vídeo você vai ver um HDMI, um DisplayPort e um DVI. Esse aqui é um DVI tanto analógico quanto digital. Na parte de trás não tem o backplate, isso é normal, mas ela tá muito bem conservada. Vem com um logotipo ali que pode ser referente a algum tipo de companhia, né, essas placas provavelmente vêm de Cyber Café, alguma coisa assim, não acredito que ninguém minerou com essa placa, tá, só pra esclarecer mesmo, tá, bem difícil. E fui fazer também meus testes. É claro também, filmei ligando a placa, né, isso eu consigo que todos façam, né, tanto você fazer um unboxing filmando quanto você ligar filmando também para que não haja problemas ali caso você precise fazer uma disputa, né. Lembre-se sempre dessas coisinhas que eu sempre falo pra vocês na hora de comprar placa de vídeo ou placa mãe. Faça sempre um vídeo e também lembre-se que pode pagar imposto, tá. Nunca se esqueça desses detalhes. Mas no meu caso, né, a placa funcionou sem problemas algum. Certo, unboxing feito, coisa bem simples mesmo pra mostrar pra vocês mais ou menos. A maior parte dessas coisas estão em live, então para quem gostar de ver live, tá tudo na playlist de transmissão, então considere ver porque vai ser de grande valia também, até pra ajudar o canal, né. Agora vamos rapidamente a spec da placa, pra vocês verem aí no GPU-Z, não tem nada de mais, tá. É uma placa original, acho que nessa altura do campeonato ninguém tem dúvida já que é uma placa original, né. Muitas pessoas têm dúvida na GTX 960, pode ser uma placa capada, mas quanto a essa 950 aqui eu acho que as pessoas vão ter menos dúvidas. Então vamos à questão agora de temperatura. A maioria dos testes que eu fiz com essa aqui, eu também fiz com 960. Até para facilitar a comparação também do pessoal e minha, claro, né. Então eu fiz testes parecidos, por isso que você vai ver o vídeo de uma forma bem parecida também com o outro, mas vão haver detalhes um pouco diferentes ao longo do vídeo. Eu fiz o teste no Resident Evil 3, demo que você encontra na Steam lá, e a temperatura estava alta, assim também como estava da GTX 960. Só que essa aqui tem um sistema de arrefecimento bem melhor. Então eu deduzi que o problema poderia ser na pasta térmica, tá. Eu troquei da pasta térmica da 960 porque eu achei que poderia ser viável, né. Mas como vocês viram, o ganho de temperatura não foi tão absurdo assim. Pelo menos não foi, é se você for comparar com a 950, tá. O que acontece? Eu, então, tirei ali do Resident Evil 3, a máxima ali foi de cerca de 80 graus de temperatura, uma temperatura que eu acho um tanto elevado, por isso eu fui e abri a placa para trocar a pasta térmica. Afinal, é uma placa usada, embora eles lavem muito bem. A maioria das lojas de placas de vídeo express lavam os produtos usados antes de enviar, mas às vezes eles não trocam a pasta térmica, ou colocam a pasta térmica de um jeito muito ruim, e colocam a pasta térmica ruim. No caso, eu não sei dizer direito porque meu olfato não está muito bom, tá. Mas eu acredito que era uma pasta térmica antiga mesmo. Aí eu fiz aquilo que vocês estão acostumados a ver. Aqui está a placa na parte que eu estou abrindo, eu vou deixar até um pouco mais rápido para que, né, não consumando muito do seu tempo. Agora uma coisa que eu percebi é que ela veio com parafusos um pouco diferentes dos normais, tá. Eu tive até que trocar a chave Philips porque esses parafusos aqui não são convencionais. Talvez ela venha mesmo originalmente com esses parafusos, eles são um pouco mais altos do que o normal, mas eu acho que não. Talvez houve uma troca de parafusos aí, talvez o antigo estava espanado ou alguma coisa do tipo, tá. Os laterais, os parafusos que você não precisa mexer, eles são originais. Esse aqui eu nunca havia visto antes de uma placa de vídeo. Então realmente pode ter tido uma troca aí antes de ser enviado para mim. Aqui na parte de dentro vocês conseguem ver já o dissipador bem bonitinho, como eu falei, né. Olha só os heatpipes que a gente não vê na 960 e a pasta térmica que vem com ele, né. Bem bacaninha aqui o projeto. Aí eu tirei a pasta térmica do dissipador, isso é coisa bem simples, tá. Vocês podem usar ali um pano, um papel higiênico, é mais tranquilo. Já na hora de tirar a pasta térmica da placa, eu aconselho que você tome um pouco mais de cuidado, né. Eu uso papel higiênico mesmo, mas eu vou providenciar um cotonete específico para esse tipo de ação. Falando da placa aqui, está aqui para vocês verem, né. Aquela veio bem limpa, eles tiraram qualquer resquício de poeira, só tem um pouquinho ali naquele dissipador ali, mas o restante está muito bem conservado. Você vai ver que no projeto ela pega mais memórias, né, módulos de memória. Vejam só, aqui na parte da frente você tem alguns locais que você consegue colocar mais e na parte de trás também. Então talvez você conseguiria colocar até 4 GB caso você quisesse nesse projeto. Eu acho que é um projeto até da 960 também, se brincar. E é claro, a hora da troca da pasta térmica, tá. Eu vou até adiantar isso aqui para não prolongar o tempo do vídeo. Mas é, foi bem simples até, mas como eu disse, sempre tome cuidado. Se você não tiver nenhuma experiência, não recomendo que você faça. No caso aqui, eu usei somente álcool isopropílico, né. E também um papel higiênico, mas como eu disse, eu devo pegar um cotonete específico, não um cotonete normal, um cotonete específico lá no Mercado Livre para ver se me ajuda nesse tipo de processo que eu vou fazer com qualquer placa de vídeo. E é isso, eu troquei a pasta térmica, também coloquei um pouco ali no dissipador para ajudar um pouco mais. E fechei a placa de vídeo, fui testá-la nos meus jogos para ver se dava certo, se eu não tinha feito nenhuma burrada, né. Vamos aqui continuar com o vídeo então. A pasta térmica utilizada nessa placa e nas outras também tem sido uma Arctic MX4 cedida por um parceiro do canal, que você encontra os produtos deles na Shopee. Eu já enviou alguns para mim, que eu até deixei de fazer review por falta de tempo mesmo, mas todos os links aqui estão na descrição, tá bem. Depois que eu coloquei de volta a placa de vídeo no computador e fiz os testes no Resident Evil, sim, eu tive uma diferença de temperatura ali de cerca de 10 graus, tá. Realmente foi uma diferença bem mais nítida. Então realmente tinha algo errado na pasta térmica que veio com ela, mas assim só com a troca simples eu consegui resolver. Lembrando que eu não recomendo que você fique trocando se você nunca mexeu com isso na sua vida. Melhor você sempre pedir uma ajuda de alguém que já mexeu ou levar em algum local especializado para que possa fazer a troca dessa pasta térmica. Não é um procedimento difícil, como eu já disse aqui, mas qualquer coisa, mesmo as mais simples, a pessoa pode errar. Então tome cuidado quando você for fazer esse procedimento. Nesse caso dessa placa aqui, foi até mais fácil porque ela não vem com nenhum selo de garantia, né. Tem isso, elas não vêm com selo de garantia. Então, por exemplo, se a placa tivesse com problema de temperatura e tivesse o selo, pra mim ficaria difícil trocar essa pasta térmica, porque se eu fosse reclamar lá com o vendedor, ele ia pedir a foto do selo, aí não teria o selo porque eu abri ela. Nesse caso aqui, ela veio sem um selo de garantia, então eu pude abrir e trocar. Mas se ela vir com selo, se você pegar alguma placa que venha com um selo de garantia, recomendo que você não abra. Certo? Então vamos agora para os testes em jogos normais, porque eu tenho alguns aqui para vocês conferirem, até para usarem como base para comparar com o vídeo da GTX 960, embora, é claro, vai haver um teste comparativo aqui no canal também. O primeiro jogo que eu testei, como sempre, né, é o CS Global Offensive 720p, coloquei as configurações gráficas no mínimo, e obteve ali uma média muito boa de cerca de 306 FPS, né. Aqui vai depender muito do seu processador, como eu já havia dito no vídeo da GTX 960. Com esse jogo, nessas configurações gráficas, nessa resolução, a placa de vídeo está sendo subutilizada. Então, ela consegue gerar muitos quadros por segundo, o famoso FPS, e aqui depende do seu processador se ele vai conseguir acompanhar a placa de vídeo ou não. Nesse caso aqui, eu usei um Ryzen 5 3600 com 16 GB de memória RAM. Lembre-se disso também, que eu vou falar sobre isso no final do vídeo. E aqui ficou com a média de 306 FPS. Se você tiver, por exemplo, processadores que alcançam um clock mais alto do que esse aqui, você vai ter uma média maior, tá. Ou processadores da Intel também, geralmente, estão bem melhor aqui no CSGO. Agora, se você tiver Ryzen's inferiores ou Zio inferiores com clocks mais baixos, aí, né, é claro, você vai ter uma média menor. Aqui vai depender exclusivamente do seu processador, por conta dessas configurações gráficas que vocês utilizam. O outro jogo que eu testei foi o Fortnite, coloquei em 1080p, com a visão de distância no épico, e a textura ali no médiozão, altinho ali. O resto, tudo no baixo mesmo, porque eu acho que é o perfil que as pessoas mais utilizam. E no Fortnite, eu consegui uma média de 103 FPS. A média é muito boa, ao meu ver, não chega aos 140, 120 que as pessoas gostam, mas tá muito acima dos 60. Muitas pessoas nem jogam acima dos 60, travam tudo nos 60 mesmo, jogos online. Outras têm aquela questão do input lag, por isso elas preferem que quanto maior o FPS para jogos online, melhor. Nesse caso, então, a média aqui, 103 FPS, pra mim, já tá bem bacana. Eu consigo jogar sem problemas algum. Dá umas travadinhas, mas é que a travadinha do Fortnite mesmo, não tem muito a ser feito. Outro jogo foi o Valorant. Testei esse jogo em 1080p, com tudo no mínimo também. E aqui a média foi de 226 FPS, tá? Eu testei naquele modo que é da Spike, né? Que você joga menos tempo. Então, eu até testei com uns poderzinhos, né? Geralmente eu testava no Deathmatch. Agora eu vou começar testando esse modo aqui, porque é até mais rápido pra testar, e consigo uma média bacana mesmo usando os efeitos. Ficou muito tranquilo pra jogar com essa placa, tá? Então, é uma placa bacana pra você jogar esse tipo de jogo. CSGO, Fortnite, Valorant. Porque quando você começa a jogar jogos mais pesados, ou mais novos, é claro que ela não vai estar tão bem assim. Veja, por exemplo, desse jogo online que vocês gostam bastante. Eu odeio esse jogo por conta dessas atualizações de 30, 40 GB semanais, mas vocês gostam por algum motivo que eu não entendo. Warzone, é claro. Só estou falando dele mesmo. Eu joguei ele aqui em 1080p, mas não é realmente 1080p, porque eu coloquei a escala de renderização em 66%. Essa aqui foi uma coisa diferente do teste da GTX 960, que eu joguei com a escala de resolução em 70 e poucos por cento. Essa aqui foi 66, pra conseguir chegar próximo aos 60 quadros. E mesmo assim ficou com a média de 57. Só que em muitos casos, a taxa de FPS até caía mais do que isso, tá, gente? Ficava uns 40, 45. Depende muito da localidade que você jogar. A média foi 57, mas tem essas coisas aí. Até por conta de que é um jogo online, pode cair mais do que isso, tá? Então não é uma placa com desempenho bom, assim, para você jogar no Warzone, pelo menos essa versão que eu peguei aqui, tá? Talvez alguma coisa possa ser feita, mas eu realmente coloquei tudo o que eu podia no baixo. Então não sei mais o que posso descer aqui para que tenha um FPS maior ainda. Agora vamos para os jogos offline, né? Eu testei o Red Dead Redemption 2, por exemplo, em 1080p, com tudo no mínimo. Foi menos ainda do que na GTX 960, eu coloquei realmente tudo o que eu podia no mínimo, tá? Lembrando que isso aqui é uma placa de 2 GB, né? Então, como que tem problema com 4 GB de VRAM, você tem que fazer as alterações em bloco de notas que ficam lá na pasta Rockstar, lá dos seus documentos, tá? E aí foi lá que eu alterei, coloquei a textura no médio, o resto no baixo e resolução 1080p. Só para esclarecer isso. Infelizmente o jogo passou com uma média de 30 FPS, até um pouco mais do que isso. Eu achei já bom, tá? Porque esse jogo aqui, a gente não espera que uma placa desse nível, dessa idade, ela rode muito bem no 1080, né? Por exemplo, você não vai querer que uma placa dessa rode a 60 FPS. tendo FPS ali fixos, né? Que você consiga sempre com essa quantidade de quadros, eu acho que tá bacana. E foi isso que eu consegui no jogo, e por isso eu acho que é um desempenho legal, tá? É claro que eu preferia 60, mas pra mim, né? Por conta que tá em 1080p, eu acho que tá bem bacana. E também coloquei a textura no médio, então eu consegui um jogo bonito ainda. Eu testei também o Assassin's Creed Valhalla, também em 1080p, também no mínimo, e a média aqui foi quase que não consigo, tá? Foi uma média de 31 FPS, com algumas pequenas quedas para 28, 30, não ficou tão fixo quanto no Red Dead, até porque o Red Dead permite que alterem mais as configurações gráficas do que no Assassin's Creed Valhalla, tá? Então eu acho que é por isso mesmo que eu não consegui uma média um pouco maior, pra ficar um pouquinho acima dos 30. Foi 31. Passou ali raspando, tá? Nota 5 na prova, mas passou, e claro, se você quiser jogar também em uma resolução mais baixa, você pode tentar sim, até às vezes aumentar um pouco a qualidade gráfica, mas eu prefiro jogar esses jogos em 1080p em 30 do que 720p em 60 FPS. O último jogo que eu testei foi o Horizon Zero Dawn. Foi em 1080p, com tudo no mínimo, e aqui consegui uma média muito semelhante ao Assassin's Creed Valhalla, 32 FPS. Na verdade, o Red Dead, o Assassin's Creed, e o Horizon, eles têm umas taxas bem parecidas quando você está jogando no mínimo em 1080p, como vocês puderam ver, né? Então, é bom que a gente saiba disso, porque outras placas também podem ser usadas como base para comparativo, né? Se uma consegue 34 em um jogo, então também eu consegui nos outros dois jogos, só pra que vocês saibam. Eu gostei desse desempenho aqui dela, também, como eu disse, preferi a 60 FPS, mas a gente tem que considerar que é uma placa bem antiga. A GTX 950 é uma placa de entrada, de anos atrás. Então, ela conseguindo isso em 1080p, nesse jogo que é bem mais novo, eu acho até uma coisa bem legal, boa, né? Não sei vocês, é claro. Gente, o que eu posso falar a mais, né? Uma coisa, bugs. Eu falei do bug da 960SZNZ que estava dando ali na hora de fazer live, certo? Eu fui também fazer umas conferências com a 950 aqui, e não é que ela também deu esse bug na hora de fazer live, pelo menos no Google Chrome. Então, para quem, assim como eu, achou que era exclusivo da 960SZNZ, para mim, não foi o caso, tá? Realmente, deu nas duas. Talvez seja driver, talvez seja placa mesmo, captura, que vocês sabem, uma plaquinha barata, R$ 80,00, da China, mas faz o trabalho, também tem vídeo dela aqui no canal. Então, eu acho que eu tenho uma notícia positiva, né? Que o problema, realmente, não era a placa de vídeo, no vídeo anterior. Então, ponto positivo aí para as duas. E tem outro ponto que eu vou falar sobre isso em breve, tá? comentar isso em um vídeo da 960, mas vou comentar nesse aqui e também vou comentar no comparativo que eu fizer das duas e mais alguns que virão no futuro. Memória, né? Vocês viram que eu usei 16 GB de memória. Isso pode ter uma grande diferença. Por exemplo, o Fafá, ele comentou no vídeo da 960 que ele não conseguiu jogar no Valhalla com o kitzinho dele. E eu acredito que ele não conseguiu porque esses kitzinho geralmente vêm com 8 GB de RAM. E aí, mesmo o Valhalla no mínimo, ele perde mais VRAM. O que acontece quando o jogo ele pede VRAM que a placa de vídeo não tem? A placa de vídeo pede emprestado para o sistema. Mas se o sistema não tem também, ela pode pedir também emprestado para o HD. Só que às vezes não acontece isso, tem algum problema de otimização e aí o jogo simplesmente fecha, trava. Talvez porque o HD é bem lento, né? Então, pode ser isso que aconteceu e pode ser isso que ocorra com algumas pessoas que vão testar essa placa de vídeo aqui em um sistema com 8 GB. E aí você coloca um jogo que usa bastante de RAM, por exemplo, o Azone, esses jogos mais novos, esses jogos últimos que eu testei, não os primeiros, mas os últimos, eles usam mais de VRAM e aí você não tem porque você está com falta na RAM do sistema, até mesmo para o Windows, o Windows já nem trabalha tão bem assim com 8 GB, embora trabalhe para atividades comuns, mas para jogos não vai ficar tão bom assim. Então, imagine quando a placa está faltando VRAM. Então, é por isso que às vezes você vai ter um resultado diferente dos meus testes para outra pessoa qualquer que trouxer um vídeo de uma 960 ou uma 950 por conta da quantidade de RAM. Então, eu recomendo que você tenha, se vai usar uma placa de vídeo dessa e vai tentar jogar alguns desses jogos mais novos ou mais pesados, que você tenha mais de 8 GB de RAM no seu sistema que é bem provável que você precise. As RAMs aqui são dois pentes de 8 GB Asgard Lock 3000, série 16, 18, 18, então elas são consideravelmente boas para conseguir ali pelo menos emprestar melhor para a placa de vídeo, por isso que eu não tive muitos problemas que talvez você já viu em outro jogo, tá? Mas lembrando também, tá? Só uma coisa que eu tenho que enfatizar, nessas duas placas de vídeo que eu trouxe aqui eu fiz testes em lives ao vivo sem corte, tá? Porque agora tem umas pessoas falando que, ó, você está cortando para mostrar o desempenho bom. Não tem para que isso porque tem 4 horas de live de cada uma das placas, tá? Talvez a pessoa não entenda o meu trabalho e está chegando aqui agora. Eu não tenho defesa para nenhuma marca e eu não estou me importando se marca X vai ser melhor ou marca Y vai ser melhor. Na verdade, eu quero que eu traga, eu quero pegar um produto que eu gasto no meu dinheiro e eu quero que ele funcione. Então, se ele não funcionar bem e eu descobrir depois ou na hora mesmo, eu vou reclamar, tá? Não vai achando que o negócio é bagunçado aqui não porque o dinheiro investido nesse canal aqui é meu, tá? E aí também eu consigo através de alguns patrocinadores indiretamente, né? Vocês entendem? É por isso que tem a parte lá no começo do vídeo também porque acaba garantindo uma verba para que eu compre mais coisas para o canal. afinal o dinheiro não nasce em árvore, tá? As pessoas não entendem isso. Mas é isso, vou até parar de ficar desabafando aqui, não tem para que fazer isso hoje. O vídeo é sobre a GTX 950, é uma placa que eu considero bacana, fica uma diferença até de R$200, a depender das lojas que você for comprar, por isso sim eu considero uma boa opção e considero uma opção melhor do que a GTX 750 Ti, tá? Eu vou até cortar essa parte aqui porque vai ter alguém perguntando GTX 750 Ti de 2 GB contra essa, qual é a melhor? Essa. GTX 750 Ti de 4 GB contra essa, qual é a melhor? GTX 950, tá? Não tenha dúvidas, independente da versão da tua GTX 750 Ti, essa aqui vai ser a melhor opção, certo? Então, vou deixar esse corte aqui também depois. Vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, dá aquela força lá, eu vou ficando por aqui mesmo. Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!